Música Neste domingo pela manhã foi realizado o cortejo logo após a chegada do corpo do ex-bombeiro e caminhoneiro Cristiano Krieger, vítima de acidente na última quarta-feira no estado da Bahia. Cristiano era uma pessoa muito querida na região onde morava. Cristiano foi velado na capela mortuária da igreja Matriz Nossa Senhora do Rosário em Presidente Getúlio. Cristiano era ex-bombeiro voluntário lá em Presidente Getúlio e atualmente morava em Vítmar-Sul. A família desejamos força neste momento tão difícil. Giandro para a Rede Web TV, a sua TV online. Legenda por Sônia Ruberti